E a polícia encontrou o corpo de Nívia Vitória assassinado em Governador Valadares. A criança de dois anos e a mãe dela foram mortas em janeiro desse ano. O ex-agente penitenciário Breno Soares de Oliveira, pai da menina e suspeito de planejar os assassinatos, foi quem indicou a localização do corpo. A alçada de Nívia Vitória foi encontrada às margens da estrada de acesso ao distrito de Paca. O corpo foi enterrado e coberto por cal. O delegado disse que o ex-agente penitenciário enterrou o corpo a 10 metros da pista de rolamento no meio de uma mata, próximo a um brejo, um local bastante úmido. Pela circunstância onde o corpo foi colocado, dificilmente seria encontrado. Aí até que em determinado momento de tanta gente, nós colocarmos, levamos ferramentas apropriadas, conseguimos localizar a cal. E quando localizamos a cal, abrimos mais, aí os peritos acompanhando também, e até que conseguimos localizar os restos mortais da Nívia. E depois recolhendo aquela terra com aquela cal para que a perícia possa remontar esses restos mortais para fim de análise antropológica desse corpo. O duplo homicídio aconteceu em janeiro desse ano e o inquérito foi encerrado em maio. Na época, Breno não quis revelar o local em que ele havia enterrado o corpo de Nívia Vitória. Depois de sete meses de silêncio, Breno resolveu falar. E de acordo com a polícia, junto com os ossos da criança, foram encontradas as roupas que ela usava no dia que foi assassinada pelo pai dela. Além do vestido, um par de sandálias também estava no local, a mesma que ela usava nesta foto. De acordo com a polícia, a avó de Nívia está muito abalada, pois era ela quem cuidava da menina. A tia da garota, Carla Leite, foi quem reconheceu a roupa e o calçado da sobrinha. Levamos eles ao IML local e onde mostramos essas peças encontradas. Eles, de plano, prontamente, sem qualquer dúvida, reconheceram como sendo as vestes e a sandália da Nívia. De acordo com a polícia, para cometer os crimes, Breno contou com outros dois comparsas, Luciano Félix Rodrigues e Henrique Jerônimo Alves. Breno marcou um encontro com a cabeleireira Renata Leite e levou ela e a filha do casal para o Distrito Industrial. Luciano e Henrique já estavam no local. Lá, simularam um assalto e assassinaram a cabeleireira com tiros e facadas. Depois, o ex-agente penitenciário estrangulou a própria filha, Nívia Vitória. Existem nos autos da investigação toda a dinâmica e a mecânica do crime, que coincide nos depoimentos dos outros dois autores, do Luciano e do Henrique que participaram. Então, fato é que a morte foi uma morte violenta provocada por, segundo eles falaram, estrangulamento, torção de pescoço. Breno Soares de Oliveira está preso na penitenciária de São Joaquim de Bicas e responde por duplo homicídio, pena de 12 a 30 anos e ocultação de cadáver de 1 a 3 anos. Os outros dois comparsas, Luciano e Henrique, irão responder por duplo homicídio.